A Operação Policial Preventiva reforça a segurança em escolas de Paranaíba. Quem conta pra gente é o Lex Santos, que traz detalhes sobre a operação que começa amanhã. E equipes da Polícia Militar iniciam nesta quinta-feira uma operação para reforçar a segurança em escolas públicas e particulares de Paranaíba. A ação tem caráter preventivo e sem prazo de duração. Desde os ataques em escolas e centros de ensino, o 13º Batalhão de Polícia Militar tem dado atenção especial às ondas escolares aqui no município, além de administração de palestras à comunidade escolar, treinamentos e operações desde o começo da semana. O trabalho preventivo também conta com a participação da Secretaria de Educação Municipal. Na segunda-feira, a pasta, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Rede de Apoio Educacional, realizaram um encontro com os gestores das unidades de ensino do município para tratar pontos fundamentais acerca da segurança dos alunos e orientar os profissionais de educação a respeito do compartilhamento de informações, rejeição e bullying, práticas em situações de emergência, assim também como a apresentação de um protocolo de segurança em ambiente escolar. Na operação, de acordo com o 13º Batalhão, cada instituição de ensino contará com a presença de um policial durante o expediente nesta quinta-feira. A operação também contará com o emprego de todo o efetivo disponível e diversas viaturas, sendo convocados todos os policiais de folga para a operação. Além disso, os oficiais também receberam treinamento para uma atuação efetiva para prevenir e reprimir qualquer ato de ameaça e violência nas instituições de ensino. Não há registro de ataques em escolas aqui da cidade, mas a APN orienta os pais para que não compartilhem informações em redes sociais sem ter certeza da veracidade, verificar as mochilas e pertences dos filhos e o que fazem na internet, além também de denunciar pessoas em atitude suspeita através do telefone 190.